Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Nesse vídeo eu gostaria de comentar sobre as informações a respeito de perdas militares que vêm sendo divulgadas sobre a guerra da Ucrânia. Mas antes de começar, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos e curta e compartilhe esse vídeo, pois isso ajuda a gente a crescer. Se você já for inscrito, verifique a sua inscrição e se as notificações continuam ativadas. Mas vamos ao que interessa logo depois da vinheta. De acordo com as informações que estão saindo na mídia, na imprensa europeia e americana, as perdas militares que a Rússia vem sofrendo são enormes. De acordo com uma matéria publicada pelo Financial Times ontem, 7 mil militares russos foram mortos, feridos ou presos pela Ucrânia, segundo estimativas dos Estados Unidos. Uma outra matéria da Business Insider, também publicada ontem, diz que além dos 7 mil mortos, entre 14 e 21 mil militares russos foram feridos. De acordo com essa mesma matéria, os russos perderam 236 tanques, 15 aeronaves, 13 helicópteros e 8 drones. Essa mesma matéria cita Jeffrey Edmonds, que seria um ex-militar americano e analista da CIA, que diz que a estimativa de 7 mil perdas pelos russos deve ser muito alta, mas que mesmo as estimativas mais conservadoras, entre 4 e 5 mil mortos, ainda é surpreendente. Esse mesmo analista diz que essa alta taxa de baixas se deve ao fato de o exército russo ser mal treinado e que muitos dos soldados nem sequer sabiam que iam entrar em combate. Ele disse ainda que o exército russo realizou manobras operacionais e táticas muito ruins. A agência AP News publicou no dia 19 de março que a Rússia já perdeu, abre aspas, centenas de tanques, muitos carbonizados ou abandonados ao longo das estradas. E o número de mortos russos está num ritmo que vai superar o número das campanhas militares anteriores da Rússia nos últimos anos. Fecha aspas. De acordo com essa matéria, já morreram quatro generais russos e isso prejudica o comando da tropa. A matéria da AP cita um funcionário do Departamento de Defesa americano que teria falado em condição de anonimato e ele teria dito que o espaço aéreo sobre a Ucrânia permanece contestado e que a força aérea ucraniana continua a voar e a utilizar defesas aéreas e antimísseis. A AP cita pesquisadores também não identificados que com base em fotografias e vídeos dizem que a Rússia já perdeu mais de 1.500 tanques, caminhões, equipamentos e outros... Enfim, mais de 1.500 tanques, caminhões e outros equipamentos pesados. Dois de cada três desses veículos teriam sido capturados ou abandonados pelos russos, o que sinalizaria falhas nas tropas russas. A agência Anadolo da Turquia hoje disse que desde 24 de fevereiro, quando começou a invasão, o exército russo já perdeu 15.300 soldados, 509 tanques, 1.556 veículos blindados, 252 sistemas de artilharia, 80 sistemas de lançamento múltiplo de foguete, 1.000 veículos de vários tipos e 45 sistemas antiaéreos, além de 99 aeronaves, 123 helicópteros, 35 drones e 15 unidades de equipamentos especiais. Isso tudo de acordo com um comunicado do Estado-Maior Ucraniano publicado no Facebook. Já a Foreign Policy, que é uma revista bastante conceituada, publicou ontem uma matéria dizendo que a Rússia já perdeu pelo menos cinco generais. Essa mesma matéria diz que, de acordo com o assessor do presidente Zelensky da Ucrânia, seis generais russos já teriam morrido. De acordo com essa matéria, os generais russos são obrigados a liderar a partir da frente de batalha porque o exército russo é muito amador e não consegue se movimentar de outra forma. A matéria da Foreign Policy cita um diplomata europeu que também falou em condição de anonimato e ele teria dito que os generais russos estão tendo dificuldades com o cumprimento de ordens da linha de frente e que, por isso, eles estão tendo que ir para o fronte para fazer as coisas acontecerem. E, por conta disso, eles correm um risco muito maior do que o normal. Segundo esse diplomata anônimo, isso representa um quinto do número de comandantes russos na Ucrânia que, de acordo com autoridades de inteligência do Ocidente, seriam cerca de 20 oficiais, oficiais generais. Isso tornaria os russos menos capazes de operar e ainda mais atolados. Ainda segundo esse diplomata anônimo, abre aspas, é tudo uma questão de falta de preparação entre os militares. que eles pedem que as coisas aconteçam, mas elas não estão acontecendo. Fecha aspas. O diplomata anônimo disse também que os generais russos, às vezes, precisam ir longe no campo de batalha para lidar com questões disciplinares, como recrutas saqueando lojas em busca de comida. Segundo autoridades também não identificadas, americanas, abre aspas, a falta de um corpo profissional de sub-oficiais na Rússia levou a alguns dos crimes de guerra que surgiram nas mídias sociais. Fecha aspas. A matéria da Foreign Policy termina citando o almirante aposentado James Fogo, americano, da Marinha Americana, que diz que a cadeia de comando militar da Rússia é um ambiente muito ameaçador em que ou você se apresenta ou é substituído ou coisa pior. De acordo com o almirante, abre aspas, essa é a marca de um exército indisciplinado e pouco profissional, que é mal liderado, mal treinado, e para compensar isso, eles empurram os generais para o campo. E que eles estão meio que improvisando, e que isso está se transformando em uma ralé indisciplinada. Fecha aspas. E de acordo com a Ucrinforme, uma mídia ucraniana, em uma publicação de ontem também, 21 de março, os russos perderam 15 mil homens, 498 carros de combate, tanques, 1.535 veículos blindados, 240 sistemas de artilharia, 80 lançadores de foguetes, 45 unidades de defesa aérea, 97 aeronaves, 121 helicópteros, 969 veículos diversos, 3 navios, 60 tanques de combustível, 24 drones, e 13 unidades de equipamentos especiais. São números parecidos com os citados pela agência Anadolo. Agora, eu tenho tido dificuldades para conseguir informações sobre as perdas ucranianas. Eu não estou falando das perdas civis, essas são amplamente divulgadas, até aqui parece que são cerca de mil mortos e 1.500 feridos, fora os estimativos de mais de 3 milhões e meio de ucranianos refugiados no exterior, e mais de 10 milhões realocados internamente na Ucrânia. Mas sobre perdas militares da Ucrânia, eu cheguei a ver uma estimativa de cerca de mil militares mortos, mas não vi nada sobre perdas de equipamentos. Enfim, toda essa questão contrasta com as informações de que eles estão ainda trabalhando, tentando levar os MiG-29 poloneses para a Ucrânia, os americanos estão pedindo à Turquia que forneça os seus sistemas antiaéreos S-400, a Eslováquia parece que vai fornecer sistemas S-300, enfim. Concluindo, as informações sobre as perdas russas variam de 4 a 15 mil militares mortos, de 200 e poucos até 500 ou mais carros de combate destruídos, vários milhares de veículos de diversos tipos, blindados ou não e a perda de várias centenas de unidades de artilharia, lança-foguetes, etc. Isso sem contar a morte de vários generais, falta de liderança, indisciplina entre as tropas, falta de combustível, falta de alimentação, etc. É muito difícil saber o que se passa na realidade, mas eu acho no mínimo curioso que não se tenha informação sobre as perdas ucranianas. A julgar pelas informações que a gente recebe no Oriente, aqui no Ocidente, as forças armadas russas estão acéfalas, com perda de comando, as tropas são indisciplinadas, mal treinadas, não tem comida, não tem combustível e os ucranianos estão destruindo equipamento russo em ritmo acelerado. Sendo assim, eu me questiono como os russos ainda não foram derrotados e como os mapas da invasão continuam mostrando avanço da Rússia, ainda que em ritmo lento. A mensagem que fica, mais uma vez, é que não se pode acreditar na imprensa. Não se trata de torcer para um lado ou para outro, mas é muito óbvio que, além da guerra de informações oficiais, que seria normal em qualquer conflito, cada país vai vender a sua própria narrativa, de acordo com os seus interesses, mas a imprensa mente o tempo inteiro. Eu, particularmente, acho isso muito triste. Enfim, vamos tentar conseguir aqui o que a gente vê, o que a gente consegue aqui de informação, mas é muito difícil conseguir informação confiável. Esse é o canal do Velho General. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, ative o sininho e curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se também e apoie os canais parceiros, o canal Arte da Guerra, do comandante Robinson Farinazo, o canal Ao Bom Combate, do Coronel Chivers, o canal do Rogério Anitablian, o canal Brasil Independente, do Felipe Quintas, o canal dos Irmãos Russos, o canal do Rubem Gonzalez, e o canal Visão Estratégica, do Tales Rufini. Além de acompanhe também o trabalho do jornalista Wellington Calazans, no Twitter. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.